Um júri, mais um tribunal de júri, onde um réu foi julgado por tentativa de homicídio. Inclusive, já saiu o resultado desse júri. Acompanhe agora na matéria. Um atentado a tiros ocorrido em 2019 vem a plenário de júri. Nesta segunda-feira, aqui no Fórum do Desembargador, o doutor Silveira Martins. A vítima, Aleph Mohamed da Silva, foi atingido com esparos de arma de fogo quando estava em sua oficina, no bairro Abolição 4. Segundo o inquérito policial, duas pessoas chegaram no local e atiraram contra a vítima, que conseguiu correr para dentro do mato e escapou da morte. Após ser preso, o réu André Victor Bezerra foi liberado depois, mas, posteriormente, foi preso por outros crimes e se encontra na penitenciária Mário Negócio. André nega que atirou em Aleph e diz que uma outra pessoa, que é menor, teria atirado nele, conforme ele ficou depois, posteriormente, sabendo, através de boatos. O Ministério Público quer a condenação de André, mesmo ele negando o crime, porque evidências apontam ele na cena do crime, inclusive o próprio testemunho do menor. André Victor veio sob escolta policial e está sendo defendido por um defensor público. Nós temos nos últimos dias várias pautas, vários júris que foram de tentativa de homicídio. Infelizmente, não está havendo condenação para tentativa de homicídio, mesmo com o reconhecimento de que houve tiro, que houve facada, que houve esse tipo de situação. Nós não temos nos últimos dias condenações para tentativa de homicídio. Hoje é mais um caso de tentativa e o fato se resume no seguinte, em 2019 a vítima estava em sua oficina, no bairro Abolição 4, quando chegaram duas pessoas, ambas chegaram de capacete, adentraram a oficina e meteram bala na vítima. Ela fugiu, saiu correndo pela frente da oficina, ainda foi atingida com um tiro na barriga de raspão e foi para o meio do mato, até uma região atrás da oficina, uma região de mato. E não morreu porque justamente fugiu, conseguiu fugir, recebeu um tiro, mas conseguiu fugir. Autores desse fato, o acusado, que vai ser julgado hoje, o André, e mais um adolescente chamado Leandro. A vítima na ocasião, ela não reconheceu ninguém porque não teve condição de reconhecer, porque estava de capacete. Mas quando houve os primeiros disparos, logo após os primeiros disparos contra a vítima, alguém, esse alguém ninguém sabe quem é, reagiu. E atirou contra essas duas pessoas que estavam de capacete. Então eles foram atingidos. Como é que se descobriu a autoria em relação a isso? Ora, a polícia foi lá no hospital, porque havia o quê? Uma vítima que estava na oficina, que vai ser ouvida hoje, e mais as duas pessoas que chegaram de capacete. As três foram atingidas. Então a polícia foi até o hospital e encontrou os três feridos lá, tanto a vítima como os dois agressores. E lá foi feito o reconhecimento, que se tratava justamente do acusado e de um adolescente. Por isso, o Ministério Público não tem nenhuma dúvida de que esse rapaz que vai ser julgado hoje foi autor desse fato criminoso. Além disso, o adolescente chamado Leandro foi ouvido à época e chegou a dizer, chegou a confirmar que realmente eles foram os autores do fato criminoso, apesar de ter dado uma justificativa. Eles alegaram que na realidade foi a vítima hoje que começou a atirar contra eles. Mas eles confessam, eles não. O adolescente, porque o acusado nega o fato, ele confessa que realmente os dois atiraram contra o adolescente. Então nós vamos tentar a condenação por tentativa de homicídio, inclusive qualificada. Uma vitória para a promotoria. O réu pegou 11 anos de prisão em regime fechado. O que atenuou mais ainda o tempo de pena foi ele ser reincidente. Ou seja, ele já tinha condenação por outros crimes pelos quais está preso. De acordo com o promotor Ítalo, o tempo de pena e o resultado do júri ficou a contento da promotoria. O resultado foi justo. Os jurados aceitaram plenamente a tese do Ministério Público. Foi uma tentativa de homicídio. Eu disse até ontem no plenário, vou dizer agora. Possivelmente o crime de ontem se ligava à facção criminosa, mas a gente não sustentou isso em plenário, porque faltou mais provas, mas há suspeita que fosse em relação a isso. A vítima se encontrava numa oficina, quando foi atingida, quando foi surpreendida por duas pessoas, no caso era o acusado, o André, e um adolescente. E, além da prática do crime de tentativa de homicídio, houve a condenação por corrupção de menores. Todo adulto que pratica crime com adolescente, ele deve responder por um crime específico, que se chama corrupção de menores. Então, a condenação atendeu ao pedido do Ministério Público, em relação à pena também ao Ministério Público, enquanto satisfeito com o que foi fixado. Qual a pena e o regime fechado, doutor? O regime fechado, a pena eu nem sei decorado, mas foi mais de 10 anos, 11, 12 anos, não sei nem decorado, mas foi uma pena que isso satisfez ao que o Ministério Público pretendia. E foi também um pouco maior do que normalmente se vê, já que foi uma tentativa e tentativa de homicídio a pena reduzida. A lei diz que ela é reduzida de um terço a dois terços. Mas a pena também foi maior porque o acusado é reincidente. Ele já estava preso, já tem condenação, não sei por quais crimes, mas ele já tem condenação. Em decorrência disso, a pena foi mais esticada, foi mais alta do que normalmente acontece no Tribunal do Júri.